Salve, salve, minha família! Aqui no meu canal, eu sou o W, e tá começando mais uma televisão diretamente... ANSELA MOBIPLAY! Desce, desce! Ó, ó! Na minha família, o vídeo de hoje vai ser um vídeo polêmico, certo? Vai ser da seguinte forma, ó... Tá cada um do lado do outro, né? Bonitinho, um do lado do outro... Aí vai ser o seguinte, ó... O Caminhos vai falar no ouvido dela, tipo assim... Quem você ficaria na roda, pá? Aí, sem ninguém saber, ela vai pegar, vai levantar... E vai abraçar a pessoa que ela ficaria, tipo isso... E quem quiser saber a pergunta... Vai ter que beber... Vou mostrar pra vocês aqui, ó... Um oferecimento, um vibe funk certo, né? Crispeak, aqui tá um pouco de energética, de melancia... Então quem quiser saber a pergunta... Que o Caminhos falou pra ela, vai beber um pouquinho, certo? Então esse vai ser o vídeo sem muita enrolação... Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação... E... Vamos pro vídeo, né? Salão aí! Pode! Como assim, como? É, salão é... Ai, eu! Pesado! 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 É, e é dos pessoal! Já tô falando! E você, não... E até sem qualquer pergunta! Não, já sabe o rapaz já! Eu não precisei beber! Não tem qualquer pergunta! Não tem qualquer pergunta, não! É... É... Tem que ser duas pessoas? É... Poder pensar... Sabe o que é já, né? É... O que é bom? Já bebeu! Já bebeu! Já bebeu! Pode ir! Mas chegou! Eita! Ai, mano! A gente só não bebe! 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 Cara, não pode ser melhor não! Eu vou demorar o biquinho aqui pra você! Produção! Não tem água aqui pra nós? Eita! Eita! A câmera pode beber? Outra pessoa! Eita! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Como o Lourinho e o Mula bebeu... Eles tem que saber a pergunta, né? Qual que foi a pergunta? Vai, tenta te dar o resultado! Posso falar? Vai falar, vai! Posso ver eu falar? Pode! Ele falou assim com quem eu ficaria dando um selo! Eu vou levar com a coxinha! Ela sabe o que é a coxinha aqui? Ela sabe o que é a coxinha aqui? Não! Ah, amiga! Vai! Vai! Você tá jogando baixo! Lembrando que ele não morre! Então é! É, no amor dela! Pergunta o que ele pegaria! Porque daqui a pouco a mulher dele é que o Odessa e tudo! Eu vou pegar esse filme, dá um beijo viado! Oxi! Vai! Eu vou pegar o que é sarro do jeito que ele pegou, eu vou pegar nele! Sim! Amém! 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 Por que eu não participei? Ele não foi! Ele fez difícil também! Eu acabei de chegar agora! Eu acabei de chegar agora! É! Ah, o mais chato tem uma linha! Tá bem chegando! Vai por falta de habilidade! Vai! Porque você teve menos contato, né? Eu sei que eu quero! Não é! Não é! Não é! A mais bonita! Pode falar! Sou eu! Ah, mano! É difícil! Abraçar! Não tem que abraçar! Tá ligado? Porque o que? Cheguei a pouco aí! Ai! Dá nada! Ninguém vai te adiar! É! Ninguém vai te adiar! Pode dar tranquilo! É! Não! Vai ligar! Vai ligar! Qual foi a pergunta? 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 Hã? Qual foi a pergunta? Eu eliminaria a mansão! Ah, eu te entendo! Não! 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 Eu te entendo! Não! Não! Eu te entendo! Agora eu tiro a varanda! A gente fez um bagulho mais pesado! Você é louco! Você é louco! Você é louco! Não! Não! Mas você não tem! Tá pronto! Não existe! Quem não gosta da mansão? Não tem! É! Ah! Ele gosta de mim! Agora tem que ficar com a pação mesmo! É! É! Agora faz todo mundo! Que beleza! Vai outra! 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 Tem uma aqui que é pra fazer! Caramba! A minha vai vir aqui no modelo! Pode abra... Pode abraçar a câmera também? Tipo... A pessoa mais bonita? Oi! Obrigada! Que legal! Ó! Ó! Não tá aqui um deles! Tá ligado? Então vou por favor essa... Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Que é o Fernando! Que é a única pessoa que não tá aqui! Felp! Eu tô com o Felipe! É! É! Ele fica por iro da fortuna! Tem um mordom é tão bom nele! A Pico tem até a pessoa que eu vejo mais potencial, tá ligado? Tá, então! Tá ligado! Pega! Eu tenho a potência mesmo! Potência! é duração e e e e e e e e e a bíblia e 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